O Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, é preparado para receber a equipe de transição do governo Lula, ou todos serão 50 nomes entre técnicos e políticos. O grupo vai contar com integrantes dos 15 partidos que fizeram parte da coligação que elegeu Lula, incluindo o MDB, de Simone Tebet, e o PDT, de Ciro Gomes. A ideia é fazer acenos ainda ao Centrão, hoje espinha dorsal do governo Jair Bolsonaro, e que vai ser maioria no Congresso em 2023. Ontem, o coordenador do processo, vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, esteve em Brasília para discutir o orçamento do ano que vem, e ouviu justamente o que queria, a garantia do relator Marcelo Castro, de uma proposta para garantir gastos considerados inadiáveis. A principal delas é a continuidade do Auxílio Brasil de R$ 600,00 por mês, a partir de janeiro. Não está cabendo dentro do orçamento, do teto de gasto, o orçamento que nós já temos. Eu estou mostrando essas deficiências. E tem os compromissos públicos assumidos pelo novo governo eleito, presidente Lula, de que precisará ser cumprido. Uma das ideias, segundo Geraldo Alckmin, é a votação de uma proposta de emenda à Constituição para autorizar o novo governo a estourar o teto de gastos. Para manter as promessas de campanha, a PEC teria de ser votada até o fim do mês. Há necessidade de, até 15 de dezembro, termos a autorização, a chamada PEC da transição e a lei orçamentária. E não ter interrupção de serviços e obras. Essa é uma preocupação. Quem não é de São Paulo provavelmente não sabe, mas o Alckmin, ele fala sempre sobre os mesmos temas em São Paulo, né? E ele faz parte da política aqui de São Paulo faz 25 anos. Então a gente teve muito de Alckmin na nossa vida. Muito? Para quem acompanhou o governo de São Paulo, imagina, né? É muito estranho a gente ver o Alckmin no microfone falando de PEC, falando de assuntos nacionais, porque a gente vê a imagem dele chegando e fala, lá vem o Alckmin e fala de metrô. Ah, lá vem Rodoanel. Lá vem a calha do Rio Tietê. Ontem, quando ele se aproximou ali do púlpito, eu falei, ah, vai falar da calha do Tietê, certeza. Rodoanel Norte. Nós vamos fazer a PPP, que vai, né? Eu já estava esperando, gente. Vamos fazer uma imitação ótima. Olha, a solução é metrô. É, dá para fazer, né? Olha. Precisa fazer. Precisa fazer. Precisa fazer. É, ó, o Alckmin foi vice-governador de São Paulo de 95 a 2001, foi governador de 2001 a 2006 e depois de novo de 2011 a 2018, tá? E ele saiu para... Ah, não, foi nesse intervalo aí que ele tentou a presidência da República, concorreu e tudo mais e teve uma votação muito, muito baixinha, né? Muro da voltas, né? É, perdeu para o cabo da ciolo. É, osso da voltas. Lembra aqui o nosso André Luiz Costa, a Zetex. Azetex. Azetex. As fatex. E aí, Megali, enquanto você falava sobre esse período em que as pessoas foram praticamente domesticadas para fazer o que Roberto Jefferson fez e tudo mais, chegou uma mensagem aqui de um ouvinte dizendo, é, Megali, e vocês foram anos, décadas, PT, não sei o quê. Gente, a gente está falando de Geraldo Alckmin, que era um adversário do PT, do ex-presidente Lula, das políticas, era uma coisa de rivalidade mesmo, né? Era muito claro, era o principal. Você falava em oponentes, você colocava de um lado o PT e do outro lado o PSDB de Geraldo Alckmin, personificado em Geraldo Alckmin muitas vezes, em José Serra muitas vezes. Então, assim, a gente não está falando de é o PT que está no poder. Eu acabei de citar aqui, ó, 15 partidos que fizeram parte da coligação que elegeu o Lula. Aliás, deve ter partido que está apoiando, que apoiou essa candidatura do Lula para fazer oposição ao governo Lula. Porque não aguenta mais fazer oposição a um governo que não segue regra nenhuma. É melhor você ajudar a eleger uma pessoa com quem você não concorda, mas que você sabe que vai seguir determinadas regras, porque vai ser mais fácil de dialogar e de colocar os seus pontos, porque, né, é isso que está acontecendo. Lula vai herdar um Brasil com déficit histórico em 2023, por isso, acomodar essas novas despesas vai ser um baita de um quebra-cabeça. Além do 63 bi no vermelho, o governo precisa encontrar fontes para pagar ainda o Auxílio do Brasil, o aumento real do mínimo, reajuste do funcionalismo, correção do imposto de renda, tem mais coisa ainda, né, porque tem a intenção do governo de incluir aí um aumento para o valor destinado à merenda, a merenda escolar, e também um aumento destinado à farmácia popular. Então, não para de crescer essa conta. Está quase chegando em 200 bi. Por enquanto, o total considerado é de 180 bilhões de reais, mas o comando do Congresso sinaliza com um valor menor de 100 bilhões de reais. Então, haverá muito trabalho, muita coisa a ser discutida ao longo desse processo aí de transição, conduzido do lado do governo eleito por Geraldo Alckmin. Estava lembrando, né, a Dora Kramer sempre fala que política não tem fundo do poço, fundo do poço em política tem mola, e o Alckmin é a maior prova disso, né? Às vezes tem mola, às vezes tem alçapão. É, pois é, mas no caso do Alckmin, impressionante, né, porque depois de se considerar traído por João Dória, quem saiu da política foi João Dória, né? E ele está lá no Palácio do Planalto, passeando, né, por enquanto, mas vai frequentar bastante aquele lugar. Exatamente. E Alckmin, a escolha de Alckmin por parte de Lula foi muito estratégica. Primeiro porque aponta, sinaliza para esses partidos se tratar não de um governo do PT, como deseja sinalizar mesmo o Partido dos Trabalhadores, mas mais do que isso, evita brigas internas dentro do Partido dos Trabalhadores, porque ia ser uma briga de foice ali para ver quem seria o responsável pela transição, né, dentro do partido. É, mas vai ser briga de foice também com o MDB, vai ser briga de foice com os partidos da voz aliada, mais para frente. Mas por hora, uma decisão que você tem que tomar em um dia, quem vai comandar essa transição? É mais fácil, né? É mais fácil, põe Alckmin e elimina qualquer possibilidade de briga interna dentro do próprio PT. Aliás, Alckmin foi oficializado hoje como coordenador de transição do governo por Ciro Nogueira, porque o nome do vice-presidente apareceu na edição desta sexta-feira do Diário Oficial.